Hoje sem parar, só lembrando o seu cachorro, é o pedido E não vem mais a boia, não vem mais a cantar Vem, 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 Aô É, vá que nordestino Corre sem deixar gostão O teu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Ouvirão Se eu cantar Eu e o irmão O Lengo Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Tengo Tengo, 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 Tengo É, sacudido numa cova Despreza do senhor Só levanta os cachorros Que ainda late a sua dor É demais Tanta dor A sonhar com amor Oi Tengo, Lengo, Tengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo Tem que cuidar da testa saia Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo Lengo, Lengo, Tengo Só de meca boca Tengo, Lengo, Tengo É sacudido numa cova Desprezando o senhor Lembrando os cachorros Que ainda late a sua dor É demais É demais Tanta dor A sonhar com amor Uau! Tem baraga, tem biringa Tengo, lengo, tengo Vixe, já vê isso aí Tengo, lengo, tengo Eita, borra Tengo, lengo, tengo A outra ficou sozinha Foi, né? Carregado pra onde? Quem foi que carregou? Sei lá Quem foi que carregou ela, hein? Podia morrer de ela Ai, Maria Não sacode muito esse rabo não, viu? Malagato, birig, tinga, lagata, galagata Vamos embora Vamos embora, simbora, 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 simbora Eita, joão Vamos embora Menino, olha Cuidado pra não quebrar o cabresto, viu? Não vai ter que comprar outra, sinela Cuidado pra não rasgar o couro do pau, ô, do tamango Vai ter que comprar outra Segura a vela, viu? Chama Que dia foi isso aí? Estilo de vida O céu já tem as véia Cadê a outra, hein? Vai Eu vou morar no sítio Eu vou recobrar gato Eu disse que agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu setão Tem um caminhonete Eu vou derrubar, pois sei lá Eu vou morar no sítio Eu vou recobrar gato Eu disse que agora vai ser no meio do mato Tem um caminhonete Eu vou derrubar, pois não roquei rala do Nordeste Eu disse que agora vai ser no meio do mato Eu vou morar no sítio Eu vou recobrar gato Eu disse que agora vai ser no meio do mato Eu disse que agora vai ser no meio do mato Eu vou trocar meu setão Tem um caminhonete Eu vou derrubar, pois não roquei rala do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou recobrar gato Neste estilo de vida eu vou mudar completamente Tchau! 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 Essa aqui é a pedido O Caciorral O Caciorral Eu tentei te ouvir Esquecer Fale com sucesso Eu até te quero bem Fazer com o corpo aberto O seu beijo O seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei Odei Olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 Aham, aham, aham Eu tentei te esquecer Fale com sucesso Eu até te quero bem Fazer com o corpo aberto O seu beijo O seu beijo O seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aê! Nova Joarista O alô Fred não Ah, ah Porra, isso Ah, ah E, eh, eh, eh